Como é que é o futuro pra você? Cara, eu pretendo não me deslumbrar em nenhum momento, continuar um cara simples. Isso é difícil, né? É difícil, é difícil, é difícil. Mas eu pretendo continuar um cara que não tenha muitas vaidades, eu não gosto, eu gosto de ser um cara simples, tranquilo. E eu tentar não me podar, tipo, ser meio disruptivo ali, falar de política, criticar alguém, falar de questões sociais. Acho que é importante pra caralho, assim, eu não gostaria de ser refém do dinheiro, sabe? Eu não vou falar disso aqui porque, porra, tem um contrato assinado com um banco ali, pode me arrebentar se eu falar mal de bilionário agora. Entendeu? Eu não posso falar do Leman, porque, caralho, enfim. Eu acho que é difícil, né, cara? Porque a gente vive num mundo capitalista que é foda, tu tem que ganhar dinheiro, você tem que garantir seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, também, como um artista, assim, você tem também que não se trair.